Alguém passa lá que eu vou para lá? Tamo aquiá acho que já estamos aqui né o... cadê? Tamo aqui na hatch, tamo na hatch vai abre aaaaaabre 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 aaaaaaabre aaaaabre aaaaaabre 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 aaaaaaabre aaaaaaaaaabre aaaaaaabre aaaaaaab SL Nossa Sra. Meu Galvão ganhando tudo preto, preta tantas vezes, igual o Robertinho que só abre, hein? Só vamos, senhores, vamos que agora eu estou confiante, hein? Aí adivinha atrás de perto de quem ele já está. É o cabeça de Doritos. Olha o neto. Tá com o neto aí. Nossa, mas caiu em uma. Duas. Foi duas, ele deu os dois. Nossa, muito rápido. Esse aí pelo jeito sabe jogar o trilho, hein? Trilho, sei lá o nome daquilo. Será que ele vai vir aqui, Rogério? Ele vai vir aqui? Não. Não veio? Tá vindo aqui em mim. Pode tirar. Não, eu vou tirar que eu tenho missão. Tô indo lá. Ó, achei chave o ano rosa, hein? E ele tem a arruinar, viu? Saiu de mim. Ele vai voltar no coisa, no neto. Tá vindo aqui. E eu tô voltando pro gerador dele aqui. Me viu, tá vindo de mim. Nossa, e ele tem pop. Arruinar e pop. Sério? Pop sem? Uhum. Uhum. Eu não sei se porque voltou muito, não sei. Se você levar aí pra lá, Isaac, eu termino esse dinheiro aqui. Tô levando já, já tô levando. Uhum. Nossa, ele já errou três hits em mim. E largou, tá voltando aí, tá voltando aí. Não, não. Aí, a cheque? Aqui onde eu tô, é? Não, onde o Roseiro tá lupando? Não, não. Perdeu, hein? Ah, não, gente. Não chegou a arruinar dele, achou? Não ia arruinar, não. Merda, tô voltando aqui, velho. Que cara xarope, hein? Tá fazendo outro gerador. Ele vai tomar, ele vai tomar esse gerador aqui, gente. Nossa, explodiu o gerador aqui do lado, que eu olhei pra onde você fez e o negócio veio. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Nossa, deveria ter deixado ali não. Eu acho que é o arxave roxo. Roxa não é honrosa. Ó, tá aberto. Tira lá que eu tô... Não, não, que eu tô... Oi? Eu tô... Tem alguém por aí, Rudiara, ou não? Não, 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 não. Tá, eu vou lá, eu vou lá. Ele tá pra onde, Jeff? Não sei. Não, gente. Tira lá, gente. Eu tô indo. Calma, calma. Ele tá aqui comigo, uai. Ah, eu não sei, né? Tem que falar. Eu falei, uai? Não sei, não. O Neto tá vindo também. Vou pro gerador lá onde eu tava. Tá, eu terminei isso aqui. Ele saiu de mim, deixa eu ver. Não. Tá aqui comigo. Saiu, me perdeu. Perdeu não, deixa eu ver. Tá comigo aqui na cheque. Tá comigo na cheque. Vou ficar com ele aqui. Vou voltar lá no gerador. Agora eu vou tomar um hit. Não, aqui não, John Kleber. Aqui não. Me perdeu. Tá indo pra você aí que tava no gerador. Voltou aqui pra mim. Vai tomar mais um genio. Chamar a atenção dele, Robertinho. Cadê ele? Me viu de novo, Robertinho? Tô voltando aqui. Tá vindo em mim de novo. Vou ficar com ele aqui. Desce, acabou. Agora ele tava com raiva de mim. Por quê? Agora ele me deu. Não, é pra tomar mais um gerador. Fica aí. Fica aí, fica com ele. Fica de boa aí. A hatch aparece agora, né? Falta no gerador. Uhum. Pensa num cara que tá bravo comigo. Tomou. Boa. Vou tomar, vou tomar. Tomei. Ah, e a essa... Ele brincou de correr atrás de mim nessa partida, hein? Nossa, você é o primeiro gancho? É o meu primeiro ainda. Ih, correu muito atrás de mim. Ele tá indo pra quem... Tá com vocês ou não? Ainda não. Não. Ele foi pra quem tá sozinho então lá, o Neto, se não me engano. Você tá com a chave, Ruggiero? Tô. Abriu um baú e achei a chave. Acho que agora ele tá preocupado com o último gerador dele. O gerador. É, ué. Tá no Neto. Ajuda em achar a Rett, hein? Tô caçando. Não tá lá perto da Sheck, não? Não vi lá. Pôs no porão. Olha, nesse mapa a Rett costuma aparecer aqui assim, hein? Oxi. O que aconteceu com o Neto? Você matou. Tá com você, Ruggiero? Tá aqui, mas não tá comigo ainda não. Ele não me viu, não. Achei, achei a Rett. Onde? Onde? Onde o killer tá comigo aqui, ó? Aí. Mas, porra, não tem nem ideia. Vou levar o Rett. Vocês vão ver onde que é. Eu tô vendo você, eu tô vendo você. É aí, a Rett tá ali. Alguém passa lá? Que eu vou pra lá? Toma aqui. Acho que a gente já tá aqui, né? Cadê? Toma aqui na Rett. Toma na Rett. Legal! Se eu tiver aí. Nem o Galvão acerta tantas vezes, igual o Robertinho, que só abre, hein? Transcrição e Legendas por Quintal